Eu queria chorar, eu queria rir, mas fui muito feliz. Nossa Senhora, estou feliz demais. A seleção brasileira tem dois amistosos no começo de setembro nos Estados Unidos. Primeiro a Colômbia, no dia 6, e depois uma reedição da final de ontem, o Peru, no dia 10. Amanhã tem mais. Uma ótima noite para você. Até. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Unimed. O plano de saúde em que os brasileiros mais confiam.